Bom, então a gente já viu que ensinar e aprender é esse fenômeno complexo, multifacetado, e que tem que ter essa visão integrada, né, essa visão sistêmica, holística, porque senão a gente fica parcelarizando e não dá certo. O processo ensinar e aprendizagem não dá para tratar ele fatiado, eu preciso entender o todo, porque senão de fato eu me perco. Já falamos que a educação à distância agrega a essa complexidade já inerente do ato, de qualquer ato educativo, novos desafios. Então a questão das tecnologias, adequação de linguagem, essa flexibilização espaço-tempo, e também exige uma autonomia muito grande do aluno, que muitas vezes a gente fica só dizendo, ah, os alunos, alunos, eles não ficam, eles não fazem, eles não querem. Mas assim, autonomia é alguma coisa que a gente aprende, ensina e aprende, né? Se você pensar o ser humano, ele nasce heterônomo, ele é um, nós somos uma das espécies mais dependentes, né, do reino animal. E ser autônomo é uma aprendizagem. Então muitas vezes eu quero cobrar lá no ensino, na educação superior, na pós-graduação, uma autonomia, que o processo, as etapas todas não foram, não trabalharam nesse sentido. A educação foi trabalhada para dependência e não para autonomia. Então essa é uma reflexão também que a gente precisa fazer. Um dos principais desafios aí da EAD é a questão da evasão, né? Então a gente precisa entender, primeiro, duas coisas. Uma, que para um ato educativo se concretizar, eu preciso de acesso, então que as pessoas possam chegar lá, mas eu preciso que elas permaneçam e que elas concluam com sucesso. Aí eu posso dizer que o trabalho foi realizado, né? Se elas saem no meio do caminho, a gente tem uma imensa frustração, né, além de um problema socioeconômico muito sério, porque é muito recurso desperdiçado. Toda vez que alguém não conclui um processo, ele ocupou uma vaga, desperdiçou recurso, muitas vezes recurso público, mas não importa, público ou privado é recurso. E o principal, a gente perdeu de ter alguém com aquelas competências ali desenvolvidas. É importante entender também que evasão, na verdade, é só uma das moedas, uma das fases de um fenômeno que é o fracasso educacional. Então repetência e evasão são sintomas desse fenômeno. E aí muitas vezes a evasão vem depois da repetência. Eu entro, começo e aí eu vou perdendo as atividades, ficando sem nota, repetindo, isso me desestimula e eu vou embora. Tem um grupo que nem inicia, né, que evade antes de iniciar, mas esse grupo, vamos dizer assim, o estrago, o dano é um pouco menor, porque a gente só perdeu a vaga muitas vezes e perdeu a oportunidade que essas pessoas trilhassem. Mas quando elas começam e no meio do caminho elas vão embora, já tem todo um investimento ali, inclusive emocional, de quem está envolvido, né, de todos os atores, e que acaba gerando uma grande frustração. Então, quando a gente tenta entender um pouco e faz a revisão de literatura sobre as causas desse fracasso educacional, por que isso acontece, a gente encontra aí três grandes blocos, né, de explicações, vamos dizer assim, onde os teóricos vão se agrupando. Primeiro é a ideia de que esse é um problema individual, então é o aluno que não tem capacidade, é ele que não conseguiu assimilar, é ele que não se dedica, é ele que não tem tempo. Um segundo bloco fala que tem a ver muito mais com as formas organizativas, é um problema da instituição, a forma como elabora os currículos, como da metodologia, enfim. E um terceiro vai falar que é um pouco mais do que isso, né, tem a ver com todas as questões de contexto, de contexto, no caso da educação à distância, por exemplo, infraestrutura de internet, a dificuldade de acesso, a dificuldade mesmo de alfabetização digital, de entender, né, como é que esse mundo todo funciona para as pessoas que são um pouco mais avessas à tecnologia, então seria um problema mais contextual.